No programa vamos colocar a cidade em destaque O repórter Bom Abeça girando pela cidade Agora estamos aqui na praça Ipiranga E aqui tem um problema que já faz hora que a prefeitura não resolve Banheiro aqui está funcionando? Não está funcionando o banheiro E aí, como é que faz? Ué, tem que dar os pulos, né? Se for o número 2 Se for o número 2, vai pro número 3 Amigo, e aí? Quer ir no banheiro aqui do lado da estação Ipiranga, como é que faz? Isso aí tudo é obra do prefeito Diz que está trabalhando, mas a praça aqui mesmo está tudo sendo abandonado Está abandonado Ali, tem um fogão jogado ali Olha lá, o Jotinha está mostrando um fogão E aí, você que trabalha aqui, banheiro, como é que faz? O da estação ali está fechado? Agora ainda está bom que está funcionando o banheiro do ganha-tempo, né? Porque não estava Agora, mas ele tinha que abrir esse banheiro aí Porque tem muita gente que usa o banheiro O que é que eles estão falando aqui? A gente vai comprovar agora Amigo, quer usar o banheiro aí? Como é que faz aqui na Ipiranga? Estou mijando no meio da rua Está aí, ó É a voz do povo Agora a gente vai lá para provar que o banheiro Esse prefeito tem que sair daí para ir para a cadeia Você não vai lá desse homem Está aí, ó É a voz do povo Agora a gente vai mostrar a situação aqui, ó Olha só, sexta-feira, nove da manhã Horário de funcionamento, das oito às vinte horas Fechado Fechado E fechado E aí, meu irmão Quer usar o banheiro? Como é que faz? É público A gente precisa usar E nada Cadê os nossos prefeitos aí? O nosso candidato aí? A hora que é de agência é agora A gente precisa votar Vota nele E cadê que eles fazem alguma coisa para nós? E aí, se der vontade de fazer o número dois? Mijar no posto ou cagar no meio da rua? E aí, meu irmão Banheiro Só que uns é eles, olha Eles têm a chave Ah, é Eles têm a chave Mas o pobre aqui não tem vez Tá aí Fechado E aí, meu amigo Dá vontade de ir no banheiro aqui na Ipiranga? Como é que faz? Tem que procurar o mato aqui Porque não tem lugar Aqui, ó Praça Ipiranga Dizem que foi reformada Gastaram uma grana Olha aí, ó Fogão jogado aqui, ó Aqui arrancaram o banheiro Que era um banheiro de alvenaria Que tinha aqui Para construir aquele ali Cachotão de latão Não arrumaram aqui Buraco Olha aí Vamos mostrar ali A calçada ali, ó Já saltando o piso Olha aí Um negócio desse aqui, ó Cidadão, vem, ó Bate o pé aqui, ó Olha aí Olha aí o piso, ó A praça foi inaugurada Tem dois anos Olha como é que tá o piso aqui, ó Olha aqui, ó Como o banheiro lá está fechado Aqui, ó Estão mijando aqui, ó Aí, ó Aqui tá uma fedentina só Vem mais, Jota Aqui, ó O mijo aqui Ele vai escorrendo, ó Olha aí, ó Estão mijando aqui, ó É mijo Aqui, ó Fezes, ó Olha aí, ó No coreto Esse coreto aqui Tem uma história Veio da Inglaterra Esse coreto E aí não tem banheiro ali As pessoas estão Midiando aqui Estão fazendo o número dois aqui, ó Mais mijo aqui, ó Continuando aqui Repórter Boa Bessa Dando esse giraço na cidade Ainda aqui na Praça Ipiranga Já mostramos que o banheiro não funciona Já mostramos que a calçada aqui O piso já tá todo cedendo Que as luminárias aqui estão quebradas ou queimadas E o chafariz, né Olha como é que tá o chafariz Pombo doente ali Sujeira aqui Era pra fazer assim Era pra ficar assim a revitalização Desse jeito Custa colocar uma água aqui E fazer o chafariz voltar a funcionar Tá desse jeito O turista que passa aqui deve falar Vô, tio Não tem água aqui, né Já não tem o aquário funcionando Aí nem o chafariz aqui na Ipiranga funcionando Aí é brincadeira, hein Mostra aí, Jota Tchau 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 Tchau